Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na duzentésima décima quinta sessão extraordinária, que, iniciada às 17 horas e 46 minutos, encerrou-se às 19 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota e presencial, senhoras e senhores telespectadores, senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva nossa voz aos deficientes auditivos. Primeiramente, senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhora presidiu a ordem do dia de ontem, das 16 horas em diante, aproximadamente até as 19 horas e 30 minutos. do grau de dificuldade que foi presidir a ordem do dia, principalmente do penúltimo projeto da pauta, que dizia respeito ao passaporte vacinal. Houve uma aglomeração de população muito grande aqui no Parlamento, assistindo à sessão de forma ruidosa e, algumas vezes, até de forma virulenta, como também houve tentativa de invasão das próprias dependências da Assembleia Legislativa, como tive a oportunidade de ver em vídeos. Por um único motivo, senhora Presidente, pelas posições exacerbadas que tem hoje o segmento bolsonarista em negar a ciência, negar a vacina e negar a utilidade do passaporte vacinal. Eu jamais vi, aqui no Parlamento Fluminense, tal grau de radicalização, tal grau de radicalização. e, como sempre faço, inspirado ontem, estava por Nossa Senhora da Conceição, procurei agir com muita cautela para não exacerbar os ânimos. até porque conheço o regimento interno, conheço as suas nuances e sabia que o projeto tinha recebido mais de 50 emendas. Para ser preciso, V. Exª já me informou, foram 57 emendas. O projeto recebe esse volume de emendas, evidentemente, sai de pauta e receberá na CCJ um substitutivo. E eu, se não concordar, para variar, apresentarei um voto divergente com outro substitutivo, baseado em três princípios. Primeiro princípio, que o deputado Valdeck advoga, constitucional, que o interesse coletivo, principalmente numa pandemia, se sobrepõe ao interesse individual. É um princípio constitucional, já referendado pelo Supremo Tribunal Federal. O segundo princípio, senhora Presidente, é que se o Estado toma em relação à pandemia uma medida X e o município uma medida Y, sempre valerá a mais restritiva, isto é, aquela que mais defender a população. também conceito já incorporado pelo Supremo Tribunal Federal. E a terceira questão, senhora Presidente. O passaporte vacinal é um instituto que muitos países do mundo já adotaram, muitos países. não é uma invenção fluminense nem brasileira e visa proteger as populações que recebem esses viajantes. O cidadão, evidentemente, ele exerce o seu direito de se vacinar ou não, mas se exercer o direito de não se vacinar, tem que se render aos interesses coletivos de proteção às pessoas. Por si só, esses princípios vão me levar naquilo que me toca a fazer uma proposta de convalidar, reforçar e querer muito que o passaporte vacinal seja seja uma realidade no nosso Estado. Tudo o que foi feito ontem em fase final será decidido pelo plenário, ou este ano ou no ano que vem, até porque só temos segundo o calendário informal da Assembleia, e a nossa última sessão será dia 16 de dezembro, quinta-feira próxima. Pode ser até que o presidente queira estendê-lo, mas informalmente essa é a data prevista. E aquilo que não vier a pauta semana que vem, só em fevereiro. Então, queria dizer que apesar da balbúrdia da comissão de ontem, o passaporte continua vivo e de pé, vivo e de pé, e assim continuará. Essa é a primeira questão. Segunda, que foi discutida aqui ontem e reverberada hoje, é a questão da municipalização do hospital Adão Pereira Nunes no município de Duque de Caxias. Queria dizer, senhora presidente, que eu participei diretamente do processo de recuperação e ampliação deste hospital, deputado Valdeck, que à época, período de 95, 98, chamava-se Hospital de Saracuruna, que depois, em homenagem a essa grande figura de pedetista, Adão Pereira Nunes, recebeu o nome dele. É um hospital regional, não é um hospital de características municipais, como é, por exemplo, o Rocha Faria, em Campo Grande, que foi municipalizado por decreto do governador Pesão. Ou até mesmo o Pedro II, em Santa Cruz, que é municipal com um pequeno viés regional, porque já pega uma parte da população de Itaguaí, que a V. Exª conhece, que foi municipalizado também por decreto do governador Pesão. O hospital de Saracuruna, hoje, Adão Pereira Nunes, desde o seu início, foi concebido para ser um hospital regional, um hospital da Baixada. Então, é de interesse de diversos prefeitos. E tem que saber, se ele for, tem que saber, se ele for municipalizado, quem é que vai fazer a regulação dos leitos? Porque é importantíssimo para atender a todos. Imagino que seja o SISBAF. SISBAF é o consórcio intermunicipal de saúde da Baixada Fluminense. Não estou trazendo essas reflexões, que foi tema aqui de discussão também no dia de hoje. E, possivelmente, o governador emitirá um decreto sobre essa questão, se vier a acontecer a municipalização. Acho eu que podia ser fazer até um projeto de lei para ampliar essa discussão com a audiência pública, com os secretários de saúde dos mais diversos municípios, nossa comissão de saúde, também presidida pela deputada Marta Rocha, agiria nesse sentido, para ouvir os municípios e ouvir o que a população está querendo. Porque está havendo uma certa inversão de lógica. A mesma lógica do debate UERJ incorporar ao ESO. Aí me chegaram aqui no plenário ontem e disseram assim, mas olha só, se a UERJ estiver incorporada ao UERJ, o orçamento da UERJ é parrudo para fazer investimentos no campus da Zona Oeste. Eu digo sim, comparado com o orçamento da UERJ é muito maior. O da UERJ é um bilhão e meio aproximadamente. O da UERJ são 65 milhões. Mas o orçamento do Estado é 78 bilhões. Se é para o tamanho de orçamento, o orçamento do Estado, aliás, esse raciocínio o deputado Valdeck já utilizou diversas vezes, é 70 vezes maior que o orçamento da UERJ. A mesma coisa se diz em relação ao hospital. Se é para a questão de gestão de orçamento, um município não é maior do que o Estado. Finalmente, senhora presidente, tem outro terceiro tema, porque a gente vive num país de faz de conta. É tudo faz de conta. Agora mesmo, governo federal, sobre a discussão da ampliação, o edital que vai sair para a ampliação do Santos Dumont, em detrimento de matar o Galeão, vem o governo do Estado e diz, não, nós vamos ampliar o Santos Dumont, mas, em compensação, vamos fazer um metrô para acessar o Aeroporto Internacional do Galeão com o dinheiro da Autorga. Eu acho que eu nasci ontem para fazer um metrô, deputado Valdeck, o senhor sabe disso? Isso é primeiro um estudo de viabilidade econômica. Quantas estações vão ter? qual o volume de passageiros que entram e saem em cada estação? Qual o valor da obra? Qual o valor da eletrificação? Vou acabar. Qual o valor da compra dos trens? Quem vai custear depois essa operação deficitária? Aí, conta essa história de carochinha, de faz de conta, vou dar para o Estado uma esmola que depois eu vou tomar com a outra mão porque nem a esmola existe. É inviável e impossível. Então, senhora presidente, queria fazer menção a essas questões porque achei oportuno na tranquilidade desse plenário de hoje, senhora presidente. Muito obrigado. Obrigada, deputado. O próximo orador escrito é o nome do deputado Valdeck Carneiro. Deputado Atia Ju, presidente mais uma vez do nosso expediente inicial. Saúdo, Vossa Excelência, pelos vários momentos ontem de paciência, sabedoria e capacidade de diálogo. Deputado Luiz Paulo, senhoras deputadas, senhores deputados que começam a ingressar no plenário virtual, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerja, nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões plenárias e os nossos colegas de trabalho das diferentes áreas e setores da Assembleia Legislativa, especialmente a profissional que faz a interpretação desta sessão em língua brasileira de sinais. Deputado Atia Ju, eu quero abordar aqui dois temas dentro do meu tempo. um deles eu já cheguei a mencionar rapidamente há duas semanas aproximadamente, mas hoje teve uma importante audiência da Comissão de Educação sobre a questão do Fundeb, sobre o uso dos recursos do Fundeb na rede estadual de educação. E essa audiência nos permitiu fazer uma discussão sobre várias formas de uso das receitas da educação, notadamente das receitas constitucionais do Fundeb. O Fundeb, como sabemos, tem regras específicas, como, por exemplo, a obrigatoriedade de que no mínimo 70% das dotações do Fundeb sejam investidas, investidos em valorização dos profissionais da educação e o superávit deixado para o ano seguinte não pode ser superior a 10%, ou seja, o Poder Executivo precisa executar pelo menos 90% das receitas do Fundeb, só pode deixar para o ano seguinte 10% da dotação anual. Isso me chamou a atenção especificamente o deputado Sérgio Fernandes e eu apresentamos um projeto sobre o abono do Fundeb, sobre a possibilidade de usar bem os recursos do Fundeb na valorização dos profissionais da educação e uma das alternativas é pagar um abono, deputado Atiaju, ao final desse exercício, vários estados fazem isso, aliás, São Paulo acabou de aprovar uma legislação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para regulamentar o pagamento do abono do Fundeb no exercício de 2021, então é perfeitamente viável, possível, constitucional, legal e, sobretudo, socialmente justo em relação aos nossos profissionais da educação que não recebem o piso nacional do magistério aqui no Estado do Rio de Janeiro, os servidores da área de apoio administrativo não recebem o piso regional fixado pela Assembleia Legislativa, enfim, nada demais em ter um abono usando as receitas sobrantes do Fundeb no exercício 2021. Mas o ponto que eu quero destacar é o seguinte, os diretores das escolas estaduais foram surpreendidos recentemente com uma manifestação da Secretaria datada de 24 de novembro sobre, na verdade, no entorno de 24 de novembro, porque foi para as diferentes coordenações regionais, eu estou com o exemplo aqui do ofício que foi encaminhado para as escolas da Metro 2. As escolas se viram envolvidas na participação em um evento literário, em um evento literário que é sempre positivo, é claro. Eu presido a Frente Parlamentar em defesa da Biblioteca do Livro e da Leitura, aqui temos leis, eu e o deputado Flávio Serafini, sobre o fortalecimento das bibliotecas escolares na rede estadual de educação, aprovamos recentemente um projeto sobre bibliotecas no âmbito do Degaze, enfim, entretanto, primeiro, já no final do ano, deputado Tia Ju, as escolas nem se prepararam pedagogicamente para a participação dos seus alunos, dos seus profissionais, no evento, envolvidas nas atividades de final de ano letivo, conturbadíssimo final de ano letivo, porque voltaram de última hora, todos foram obrigados a voltar, um ano letivo já muito difícil, enfim, e aí o que chama a atenção, o que chama a atenção, deputado Pubeu, o que chama a atenção é que as escolas foram informadas de que deveriam pagar para que seus profissionais e seus alunos participassem desse evento, eu cito aqui nominalmente, é o circuito Ler para Valer, que aconteceu já em Petrópolis e hoje está acontecendo em São Gonçalo, mas a fatura parte do pressuposto de que todos os profissionais da escola e todos os alunos participarão durante todos os dias, o evento dura oito dias, é um circuito vai rodando as regiões do Estado e onde ele se instala, o evento dura oito dias, ora, nós todos sabemos que os profissionais da educação e os alunos não participarão integralmente em todas as escolas de todos os circuitos, isso não vai acontecer, entretanto, o pagamento a ser feito pelas direções das escolas era um pagamento correspondente ao fato de que todos os profissionais da educação e todos os alunos frequentariam o evento os oito dias, chamou muita atenção porque eles vão uma vez só, aliás, a secretária de educação disponibilizou ônibus para um dia só, para um dia só, mas o pagamento tinha que ser para os oito dias, mais do que isso, mais do que isso, o valor para o passaporte de participação dos estudantes no evento para os oito dias, para os alunos sessenta e oito reais, para os profissionais da educação duzentos e vinte reais. Acontece que o passaporte comprado individualmente na boca do caixa do evento custa setenta reais mais um quilo de alimento não perecível, então não dá para entender por que que a secretaria de educação compra em larga escala, em larguíssima escala, é a secretaria de educação do estado, em larga escala, um passaporte para um evento de oito dias ao preço de duzentos e vinte reais para os profissionais da educação, quando se o profissional da educação fosse sozinho lá com as suas próprias pernas, participar do evento dos oito dias e comprar o passaporte, ele pagaria setenta. Ora, se está comprando em grande escala, certamente barateia, certamente barateia o preço, não estou inventando nada aqui, é assim que funciona, as regras do jogo comercial, se eu compro um quilo é esse preço, se eu compro cem quilos é um outro preço. Então não dá para entender, e aí hoje na audiência pública, um dos subsecretários presentes mencionou que não, mas é preciso ter muito cuidado com o uso do recurso público, eu também acho, todos nós achamos, agora nesse caso, eu não vi nenhum cuidado, aliás a secretaria precisa explicar e o município de São Gonçalo também, hoje aliás a imprensa está abordando hoje o município de São Gonçalo, na mesma situação que comprou também os passaportes para os oito dias para os seus profissionais de educação e seus alunos, numa ida improvisada ao evento literário, em valores superiores ao valor que é praticado na entrada do evento para qualquer pessoa. Então, assim, primeiro a secretaria tem que explicar o que é isso, as direções de escola estão indignadas, inconformadas com esse pagamento, porque sabem que os seus profissionais não vão lá nos oito dias, e além disso sabem que estão pagando um valor muito superior ao que deveriam pagar, então tem alguma coisa estranha nessa história. E ao mesmo tempo, essa secretaria tem excesso de zelo e de preocupação no pagamento do auxílio tecnológico do professor, criando uma série de regras que na prática chegam a inviabilizar o acesso do profissional da educação ao auxílio tecnológico, porque nós estamos na pandemia desde março do ano passado, e agora pelos atos publicados pelo governador e pelo secretário, o professor só pode comprovar a despesa de equipamentos comprados de julho para cá. E se ele comprou em março? E se ele comprou em novembro do ano passado? A pandemia começou em março, não é isso? Então, assim, eu quero fazer um apelo, eu apresentei no PDL aqui, eu, o Flávio e o Sérgio Fernandes, um projeto de decreto legislativo para suprimir do decreto do governador e da resolução do secretário, os artigos que inviabilizam na prática que o professor possa ter direito a esse auxílio tecnológico, mas o que chama a atenção são os dois pesos e as duas medidas. Porque para o profissional da educação da rede estadual, todo tipo de exigência e todo tipo de, assim, limites em nome, em nome do cuidado com o recurso público. Ok. Agora, para a contratação desses passaportes para acessos aos eventos, nenhum cuidado, absolutamente nenhum cuidado e mais. O auxílio tecnológico, esse, cujas exigências são exageradas, está sendo pago ao professor como verba indenizatória para compensar despedas já feitas. Isso não permite que esse valor seja incluído nos 25% constitucionais, nem nos 70% de valorização do Fundeb. Ou melhor, nos 25% sim, mas nos 70% do Fundeb não. Por que não pagaram esse valor como uma verba remuneratória pontual, extraordinária? Porque isso não pressupõe prestação de contas e, ao mesmo tempo, conta para os 70% do Fundeb. Na Faietec foi assim. E o mesmo governo publicou um decreto para garantir o auxílio tecnológico às profissionais da educação da Faietec sem comprovação de despesa, como auxílio remuneratório pontual, extraordinário. Então, faço aqui um apelo. O nosso objetivo não é votar o PDL, ganhar a disputa. Que bom se não for necessário votar o PDL, que bom se a Secretaria de Educação entender que as regras estabelecidas quase inviabilizam para boa parte dos profissionais da educação o benefício do auxílio tecnológico. E, por último, deputado Tia Ju, eu quero também mencionar, de maneira muito rápida, uma extravagância, uma coisa absurda, choveu para cima, choveu para cima. Garimpeiros e pecuaristas, vejam vocês, estão pleiteando ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, através do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, vinculado a esse Ministério, que eles sejam considerados agora povos tradicionais, como os caissaras, como os indígenas, como os quilombolas, garimpeiros e pecuaristas. Aliás, são os dois segmentos que mais entram em conflito com os povos tradicionais, desmatando, devastando, tirando as condições desses povos que vivem numa lógica extrativista, usam os recursos naturais dos territórios em que vivem, como subsistência para as suas vidas, para as suas famílias, para a sua sobrevivência e agora garimpeiros e pecuaristas querem essa condição. Eu chamo a atenção e o Ministério agora está negando, porque entrou na pauta, foi pautado na agenda desta semana que passou, não, desta semana agora, aliás, do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, foi pautado o item para discutir o reconhecimento de garimpeiros e pecuaristas como povos tradicionais. Como isso teve muita repercussão negativa, agora o presidente do Conselho disse que não é bem assim, não era para fazer reconhecimento nenhum, é para discutir os critérios para novas demandas, novos grupos que queiram ser reconhecidos como povos e comunidades tradicionais. Eu trago apenas um número, vou trazer apenas um número para a gente entender o tamanho do que a gente está falando. entre janeiro e agosto de 2021, a mineração desmatou mais de 100 km² da Amazônia. A atividade de mineração de garimpo, legal ou ilegal, desmatou mais de 100 km² da Amazônia. as pastagens ocupam 75% das áreas desmatadas das terras da Amazônia. 75% das áreas desmatadas. Então, nós estamos falando de duas atividades que são predatórias aos territórios onde vivem as comunidades tradicionais, envolvidas em grilagem, muitas vezes envolvidas com milícias rurais, envolvidas com todo tipo de desmando e de desordem, de ocupação irregular do solo da Amazônia brasileira e agora tem a pachorra e com a anuência agora hipocritamente negada da ministra Damaris Alves, querem ser taxados, querem ser classificados como povos e comunidades tradicionais para que possam ter as prerrogativas de usufruir de recursos de reservas extrativistas, de reservas naturais. Eu venho aqui denunciar do plenário da Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro em solidariedade e em homenagem aos povos caissaras, indígenas e quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, que estamos defendendo também no debate sobre o projeto de lei que tramita nesta casa e que vai acabar redundando se passar e não há de passar na flexibilização da APA de Tamoes, na Baía da Ila Grande e na Baía da Ribeira. nós vamos aqui nos manter vigilantes e denunciando esta aberração, mais este monstrengo do governo Bolsonaro, que é tentar garantir a classificação de povos tradicionais, de comunidades tradicionais, agarimpeiros e pecuaristas que são, ao contrário, responsáveis por grande parte dos danos às nossas reservas ambientais e, ao mesmo tempo, grande parte dos conflitos, conflitos armados, inclusive. As milícias rurais matam muito, a grilagem de terras faz com que forçosamente famílias e comunidades sejam deslocadas dos seus territórios originais e nós não vamos admitir em silêncio que isso passe, que mais essa boiada tente ser passada na área da Amazônia e nos territórios onde vivem os povos e comunidades tradicionais. Faço aqui essa denúncia e encerro a minha manifestação. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até às 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. E aí Obrigado.